Olá, o Grupo Liberal recebe para esta entrevista o deputado Joaquim Passarinho. O deputado é o único representante da região norte no grupo de trabalho encarregado por analisar e relatar o texto principal da reforma tributária. A reforma, como a gente sabe, promete grandes transformações, transformações significativas no nosso sistema tributário. E hoje o deputado vai nos ajudar a entender melhor sobre essas mudanças e esses impactos. Obrigada por estar conosco, deputado. E já inicio perguntando, na verdade pedindo para o senhor explicar um pouquinho para a gente o que está sendo discutido nesse projeto e quais são os impactos esperados para a população. Bom, primeiro, com a satisfação, eu estou falando com você e do Grupo Liberal. Dizendo a importância do momento, o Brasil é um país que tem uma complexidade no setor tributário, no setor tributário, na maioria do mundo. Uma última pesquisa de 100 dólares, da OCDE, foi feita sobre 190 países, que foi 186 na classificação, entre os regimes mais complicados de se instalar e se fazer efetivo. Então, a necessidade de se fazer, uma reforma era muito grande. O Congresso fez, ano passado, votou a PEC, falando sobre o que deveria ser feito dentro de uma reforma, o arcabouço geral de uma reforma tributária. E a base dessa reforma tributária vai ter que ser a simplificação, principalmente, que o que é mais importante nisso, a não-cumulatividade de impostos. Hoje, o brasileiro paga imposto sobre imposto. Você tem um produto que você compra, que passou lá na situação mineral, por exemplo, depois foi transformado em um outro bem, que depois foi transformado e chegou no seu carro, por exemplo. Quando você vai pagar o carro, você já pagou imposto sobre imposto três, quatro vezes. Então, esses impostos estão agregando valor dentro do valor final do produto que você paga. Então, o método agora é você cobrar sobre onde é o consumido, que antes, por exemplo, você era na hora da produção. Então, estados que não eram estados produtores, como o nosso estado do Norte, por exemplo, eles sofriam muito com isso. Então, agora, você vai pagar o seu imposto na hora de você consumir o produto, essa é uma vantagem muito grande. A não-cumulatividade, ela é importante. E a outra, que é um sistema que vai fazer por ele só, que ele vai ser mais simples, ele vai ser mais fácil, e a ideia é que você saiba quanto você está pagando pelo produto e quanto você está pagando de imposto. Essas são as linhas básicas. E aí, nós vamos ter que agora fazer as leis complementares a essa técnica, que elas vão normatizar o que aquela acabou, se gerar ou falou. Se criou também o imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? O imposto que ele não é arrecadatório. É o imposto que a ideia serve para não estimular o consumo de certos produtos, como, por exemplo, produtos ultraprocessados, ou produtos com muita caloria, com muito açúcar, que leva danos à população. Como alguns produtos também estão sendo isentados de imposto, como, por exemplo, a cesta básica. Então, o que é que nós vamos fazer no projeto? Definir o que é a cesta básica, quais são os produtos, inclusive com produtos regionalizados. Não tem remédio, sim, com imposto zero. Não tem remédio com imposto com 60%. Enfim, essa parte prática toda tem que ser definida agora nas leis complementares. O governo encaminhou um projeto e foi feita uma comissão de sete deputados para analisar o projeto do governo e dar um parecer em 60 dias para que a gente possa votar essa complementação da PEC, que foi a PEC da reforma deputária. Deputado, falando, inclusive, sobre essa questão desse projeto do governo e do imposto zero, eu vou emendar a minha segunda pergunta, que queria que o senhor avaliasse, fizesse uma avaliação de quais são os pontos mais polêmicos dentro dessa proposta. A gente sabe que houve ali uma divergência no que o governo propôs e a Associação Brasileira de Supermercados também estava propondo uma ampliação. Queria só falar um pouquinho sobre o que o senhor analisa que pode ser um pouco mais polêmico ou o que está sendo mais polêmico dentro dessa proposta. Primeiro, nós temos que fazer a cesta descendo não só de uma maneira genérica. Vou dar um exemplo para você bem claro. O pão está na cesta, mas tem que ser o pão francês, ou o pão maçapina, como a gente chama aqui também. Se eu achar que todos os pães podem estar na cesta básica, não vamos botar um pão com nozes importadas, ou seja, as pães podem estar na cesta básica, está certo? Então, não é simplesmente você colocar o produto. Eu vou botar... Tem vários subprodutos hoje que nós precisamos definir. Por exemplo, se eu botar pescado, marisco, qualquer coisa, a lagosta está no meio. Será que a lagosta tem que falar cesta básica? Na minha opinião, não. Então, definição que você está nisso. Qual é o grande entrave que nós estamos aí? É, primeiro, nós temos um país continental e nós temos, inclusive, cestas básicas regionais. Nós precisamos incluir isso na pauta. E o governo mandou a cesta básica sem proteína, sem carne. Esse talvez tenha sido, está sendo o maior impasse. E alguns produtos também de limpeza. Por exemplo, o governo coloca o sabão, um produto essencial. Só que ele põe só o sabão em pedra. Ele não põe sabão em porco, por exemplo. Então, são definições que nós precisamos trabalhar em cima disso. Nós vamos agora abrir os diálogos com as entidades que estão trabalhando nesses temas, para que a gente possa aprofundar e fazer o melhor possível. Porque nós temos que entender o seguinte. Toda vez que nós isentarmos alguma coisa, o brasileiro vai pagar mais na tarifa cheia. Quem paga imposto vai pagar mais. Então, não existe almoço grátis ou jantar grátis. Toda vez que alguém paga menos ou não paga, o outro que vai pagar cheio vai pagar um pouco mais. Certo. E qual o cronograma do grupo de trabalho, deputado? Já está definido? Quais são os próximos passos? Abrir o diálogo, as audiências? Espera se eu faço um pouquinho sobre. Bom, nós fomos a definição do grupo que saiu na terça-feira. Quarta-feira, agora, ontem, nós fizemos a instalação do grupo. Já estamos na terça-feira com duas audiências públicas. Pela manhã, o Bernardo Api, que é o idealizador dessa reforma. À tarde, vamos falar com todas as confederações, com a defesa da indústria, do comércio, do serviço, do transporte, enfim. As confederações todas já vão estar conosco. Nós vamos fazer, esse mês todo, audiências, toda terça e quarta, de manhã e de tarde. Vai tentar ouvir a todos. Fora isso, os deputados vão estar livres para fazer no seu estado, nos estados que forem convidados, ou em pequenos grupos que queiram conversar. Nós temos uma sala de trabalho para poder atender as pessoas, os grupos, as associações. Para ouvir primeiro as pessoas. Onde é que apareceu o ruído, vamos supor assim, no projeto do governo. Onde é que a gente acha que o projeto do governo apertou muito a mão para um lado ou para o outro. Então, eu recebi, por exemplo, semana passada, uma associação que fala sobre o terceiro setor. Há um artigo quinto lá no projeto, que entra com a mão muito pesada no terceiro setor. E parece que não é isso que o governo queria. Mas a forma como está escrito, ela deixa muita dúvida. Por exemplo, de você poder cobrar um posto em cima de uma doação, por exemplo. Vou dar um exemplo bem claro. Se eu cedo uma casa para uma entidade que trabalha com criança, com adolescente, e eu cedo de graça essa casa, em tese eu vou pagar imposto sobre o aluguel que eu não recebo. Isso é injusto também. Então, eles não estão criando imposto onde não tem. A ideia é a gente facilitar, mas não criar novos impostos em lugar nenhum. Então, esse pente fino nós vamos começar a fazer durante esse mês todo. A nossa portaria, que cria o grupo, ele tem 60 dias para se encerrar. E a gente espera ver se, antes disso, a gente consegue entregar um relatório para ser votado no Congresso Nacional. Perfeito. E, deputado, fazendo um recorte aqui para o nosso Estado, para o Pará, como o senhor é o único representante, o senhor pretende fazer alguma audiência, algum debate específico aqui para o nosso Estado, ouvir pessoas daqui do Estado. Como é que o senhor analisa que essas propostas podem beneficiar o Estado e se existe algum tipo de articulação específica para cá, para o nosso Estado do Pará? É, bom, essas conversas, realmente, a gente está tendo há muito tempo. A minha participação no grupo facilita isso. Hoje, eu cheguei no Pará agora, quinta-feira, eu estou indo na quinta-feira agora, num evento da Associação Comercial. Do Pará, eu já vou conversar com ele, eu vou estar à disposição. Amanhã, na sexta-feira, eu vou visitar a Feira da Indústria, já com o presidente Alex, também me colocar à disposição para que a gente possa fazer um evento aqui no Pará, para fazer esse debate. E o grande problema é a gente defender recursos para diminuir desigualdades. Tem uma frase bem clara que diz que você não diminui desigualdade tratando os desiguais de maneira igual. Você tem que tratar o desiguais de maneira desigual para diminuir desigualdade. É meio complexo de falar, mas é isso. As regiões como a nossa, que tem o IDH menor, que tem o índice de pobreza muito menor, eles precisam ter uma atenção, um foco especial. Porque nós vamos ter também, nessa arrecadação, uma distribuição, inclusive um fundo de desenvolvimento. E nós temos que ter uma atenção muito grande para que o Norte, principalmente, apesar de ter só eu como representante, a gente puder garantir que o Norte seja contemplado de uma maneira bem firme nisso. São dois grupos, esse grupo de sete que eu estou presente, e um outro grupo que vai definir justamente a distribuição do recurso. E o outro sete deputados. Que vão trabalhar conjunto. Então, eu vou poder influenciar no outro grupo também. A gente vai influenciar no outro grupo também, a partir do momento em que você, dos 14 deputados, apenas eu, do Norte, do Brasil, do Norte, do Brasil todo, estou presente. Perfeito. E, deputado, então, para encerrar, já agradecendo a sua disponibilidade em falar conosco, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, na sua avaliação, quais são os maiores desafios, justamente encontrar esse consenso dentro de um grupo de trabalho, que aí tem 14 pessoas, sete do qual o senhor faz parte, mas existe um outro grupo, conforme o senhor colocou. E esse desafio de encontrar o consenso e da sua participação, levando em conta que o senhor é o único aí da região Norte. É, tentar levar os outros amigos, parceiros, um pouco disso. Primeiro, nós estamos começando já ontem mesmo, articulando com dois do Nordeste. Dois do Ceará, três. Dois do Ceará e do Pernambuco. Então, o Norte e o Nordeste precisariam, se nós nos juntarmos, vamos supor, nós temos maioria na comissão. Mas eu acho que a comissão não foi feita para ganhar. Não tem projeto de ganha. O Norte ganha do Nordeste, o ganha do Sul, nós não somos inimigos. O que nós precisamos é fazer um processo em que a população não tenha aumento de carga tributária. Toda mudança gera muita apreensão. Apesar desse manicômio tributário, as pessoas já acostumaram com ele. Então, a mudança gera muita preocupação. Será que o meu negócio vai melhorar? Será que vai piorar? Então, na dúvida, as pessoas tendem a tentar se proteger primeiro. Então, a ideia primeira é a gente não deixar que essa ânsia de eu querer a reforma na quintal dos outros, não no meu, isso prevaleça, fazendo com que a líquida principal aumente. Porque aí vai pedir que vai ser pior para o pobre. Nós podemos ter uma cesta básica realmente garantida de maneira tranquila. E que esses repasses, a União nos concentre entre eles. Que a União possa ter isso de maneira ágil. O projeto pode repartir três dias de detenção. Esse é um tempo que está muito atento. Para que os governos estaduais e a unicidia principais possam ter um pouco mais de autonomia. E não ficar sempre à mercê da boa vontade ou do bom tempo do governo federal. Então, a nossa ideia é que a gente possa dar essa garantia. E a partir do momento que o imposto, ele fica no local onde ele é gerado, estados como o nosso, que não são endastres muito industriais, industrializados, eles vão ter uma tendência de melhora. Então, na grande maioria dos nossos municípios, a gente espera que o recurso possa ser melhor. Deputado, na prática, quando que a população vai começar a sentir esses impactos dessa reforma tributária? Tanto dessa questão específica da cesta básica, se existe, apesar de já ter sido aprovada, como o senhor explicou, existe ainda uma regulamentação complementar que está sendo feita. E eu queria só falar um pouquinho de como, a partir de quando a população pode, de fato, começar a sentir esses impactos. É, então, é algo muito complexo. Vamos lembrar que a nossa, a nossa, o nosso acaboço aí tem mais de 60 anos, 70 anos quase. Então, você não, nós temos uma montanha de transição. Um dos pontos que eu defendo, por exemplo, é diminuir essa transição. Se ele já é um acaboço tributário maluco, imenso e muito difícil de se entender, imagina você trabalhar com dois sistemas ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente puder imputar isso, acho que vai ser muito bom. E a ideia é que a gente possa fazer a legislação complementar esse ano. Ano que vem, nós vamos fazer algumas ajustes de leis ordinárias, tá? Nós estamos fazendo leis complementares à construção. Depois, nós vamos ter que fazer alguns ajustes ainda de legislações ordinárias, para que a população comece a sentir isso em 2026. Basicamente, essa reforma toda, ela começa a ser implementada, como você está falando. O cidadão sentia a diferença a partir de 2026 até 2030. Então, nós vamos ter aí um período de adaptação. Com cinco anos, nós vamos poder rever tudo isso, dar uma olhada nessa... O que foi feito, fazer o ajuste necessário, a calibragem necessária. A gente pode fazer, porque às vezes o estudo diz uma coisa, mas na prática acontece outra. Então, em cinco anos da reforma, tem a calibragem, tem o reajuste dela. E a ideia é que a gente possa realmente fazer isso de uma maneira bem devagar, bem lenta, para que a população vá se acostumando e aprendendo a lidar com o novo modelo, que já é seguido por 90% dos países da OCDE. Não estamos inventando a roda, não é uma invenção. O IVA já é seguido por grande parte das nações que estão na OCDE, ou que estão na ONU, todas já seguem o modelo, não é uma invenção brasileira, tem adaptações para o Brasil, mas é um modelo de sucesso no mundo inteiro. Perfeito, então, deputado. Eu lhe agradeço pela sua disponibilidade em conversar conosco. E, desde já, bom trabalho nessa condução e nessa representação, tanto do Pará quanto do Norte. Obrigado. Obrigado a todos vocês do Grupo Liberal. Obrigado.